Música Ótimas notícias para aposentados, pensionistas, pois já está sendo pago, é isso mesmo minha gente, é isso mesmo Dinheiro já está sendo liberado na conta de milhões de aposentados e pensionistas ao redor do Brasil inteiro E eu estou muito feliz de estar aqui novamente trazendo notícias maravilhosas Vamos falar então sobre a aprovação do 14º salário que foi aprovado Eu vou mostrar o que foi essa aprovação, esses valores de R$2.200 até mais de R$12.800 E essa antecipação que os bancos estão fazendo do 14º salário Se você é novo por aqui já se inscreve e ativa o sininho de notificações Para garantir as melhores informações, novas novidades, novas surpresas, novos benefícios e projetos de lei Que impactam diretamente a sua vida financeira Gente, já quero deixar aqui meu olá, meu boa tarde, boa noite Para todos que estão aqui acompanhando ao vivo mais uma live maravilhosa do canal JF Notícias Boa tarde Maria Cláudia Rebelato Bruna, a Agatha Alves, o Lucas Eduardo Benini, o Lucas Bortz Benini Olha só, gente, vai chegando, já vai comentando aqui Comenta aqui qual é a sua cidade que você está acompanhando o nosso canal aqui Que eu quero mandar um abraço para você Pois cada vez mais estamos alcançando novas pessoas por todo o Brasil Levando informação de qualidade, informações diretas do governo Diretas do INSS E hoje temos pagamentos já sendo feitos É isso mesmo, vamos falar sobre o 14º salário A aprovação que tivemos Olha só, Marli Fernandes, a Sandra A gente vai comentando A Marli está acompanhando nós da Grande São Paulo A Sandra do Rio de Janeiro A Agatha de Ibirubá A gente vai comentando aí Eu preciso ver o seu comentário Pois esse canal aqui é por você Esse canal aqui conta a sua opinião Sua opinião é muito importante aqui no nosso canal O seu comentário E já vai compartilhando Pois notícia boa Comunicado importante Merece ser espalhado por todo o Brasil Boa tarde Arlindo Honório O Marco Antônios Sou de Santos Baixada Paulista Olha só que legal Gente, então o que foi? Que são esses pagamentos? Já estão sendo liberados Que já está sendo pago Que já está na conta De várias pessoas De vários aposentados E pensionistas Aqui do nosso Brasil Então, vou mostrar na tela Agora, ao vivo Diretamente do blog da João Financeira O calendário de pagamento CNSS 2021 Lá no blog da João Financeira Que eu vou deixar fixado No primeiro comentário Tem todas as datas exatas Do pagamento do seu benefício Conforme o número final do seu benefício Então, confere lá o blog da João Financeira E o link está na descrição também Para você saber exatamente o dia Para você ir lá no banco E sacar os seus valores Para você não perder viagem Então, está tudo lá no blog da João Financeira O calendário exato Aqui é um monte de data Não vou ler tudo Mas já está sendo feito Pagamentos Já estão depositando pagamentos Referentes ao mês de agosto Olha só que bacana Primeira notícia maravilhosa já, né? Pagamentos sendo feitos E agora, vamos para a parte principal Que é o 14º salário Sendo antecipado Esses valores de R$2.000 De R$2.200 Até mais de R$12.800 Pois temos a aprovação Do 14º salário Eu quero saber a sua opinião Se você quer o 14º salário Eu preciso saber a sua opinião Comenta aqui embaixo O que você acha sobre o 14º salário Precisa vir ou não precisa vir? Você quer ou não quer? Você é a favor ou não? Gente, cinco grupos Têm direito ao 14º salário Que são aposentados Pensionistas Auxílio reclusão Auxílio doença E auxílio acidente Olha só São cinco grupos Que têm direito Ao 14º salário Esse projeto maravilhoso Que eu vou mostrar na tela Para vocês agora Olha só Então vocês estão vendo aí A Câmara dos Deputados Projeto de Lei 4367 Gente, temos aprovação Olha que maravilha E eu vou contar Tudo esses detalhes Sobre essa antecipação Que está sendo feita Desses valores Do 14º salário E os detalhes Para você ficar Bem atento Para não cair em golpes Para não perder dinheiro Gente, comenta aqui Está todo mundo comentando A Sandra comentou Que quer A Elisama Somos a favor A Marley Fernandes Querendo a margem social Urgente Ao viva A Vilma Goes Queremos e precisamos O Magnus Gomes Eu quero Amar a Lúcia Eu quero A Elisama Olerag A Maria Lúcia A Maria Laide A Lúcia Ferreira O Nivaldo A Eliane A Marília O Arlindo O Marco Gente, está todo mundo aqui Gente, comenta aqui Se você é a favor Do 14º salário Que agora vamos falar A aprovação Do 14º salário Olha só Então Mas antes de mais nada Eu preciso falar Sobre esses valores De R$2.200 Até R$12.800 Que a previsão Para o pagamento Do 14º salário É que seja feita Em parcela única E o que isso significa Então Lá nos meses finais Do ano Provavelmente Em dezembro Em dezembro De 2021 2022 E 2023 Aí o pagamento Do 14º Será incorporado Juntamente Com o seu salário E você que recebe R$1.100 De aposentadoria Você então Vai estar com R$2.200 Na conta E no mês De dezembro Que é o R$1.100 Da sua aposentadoria Mais a parcela Única Do 14º salário Mais R$1.100 Totalizando R$2.200 Até mais De R$12.800 Para quem recebe O teto do INSS Que são mais De R$6.400 Olha que bacana Então esses valores Aí já expliquei E agora vamos falar Da antecipação Feita pelos bancos Do 14º salário E eu preciso saber aqui Se já ofereceram Para vocês A antecipação Do 14º salário Comenta aqui embaixo Se você já foi Ofertado Para receber O 14º salário Para ter O 14º salário Antecipado Comenta aqui A Elisama De Natal Rio Grande do Norte Railda Muito boa tarde O Magno É a favor O Sebastião Dizendo que Quer muito O Francisco Ribeiro A Mara Lúcia A Marília Gente vai comentando Aqui Comenta aqui Se você é a favor E já Compartilha Essa live Com seu amigo Com seu vizinho Com seu familiar Que eu tenho certeza Que ele vai ficar Muito feliz De saber Essas informações Da live de hoje Então Os bancos Estão Antecipando Esse valor Do 14º salário Mas você Precisa Ficar Atento Aos detalhes Olha só Devido a toda Essa movimentação Do 14º salário Lá em Brasília Os bancos Estão se aproveitando Dos aposentados Dos pensionistas E estão Enviando Um tipo De antecipação Para você Antecipar Uma proposta De antecipar O 14º salário Seja por telefone Seja quando você Vai lá no banco Presencialmente Então Estão oferecendo Essa antecipação Bom Então Eu vou contar Os detalhes Para você Não perder dinheiro Para você Não cair Em furada E eu vou Explicar O porquê Você não Deve Antecipar O 14º salário Feito pelos bancos Então Temos essa aprovação Aqui Você está vendo Na tela Projeto 4367 O 14º salário Então Foi aprovado Na relatoria Que a deputada Flávia Moraes Ela é Relatora do projeto Nessa comissão De seguridade Social e família E ela Aprovou O projeto De lei Do 14º Para os anos 2021 2022 E 2023 Sem limitação De valores Que no projeto Original Era limitado A 2.200 reais Agora Com essa atualização Desse relatório Não temos mais Limitação E a expectativa É que seja pago Em parcela única Diferentemente Do 13º Salário Que é pago Em duas parcelas No final do ano Como que é normalmente Então Gente Temos essa aprovação Na comissão De seguridade Social e família Lá Pela relatoria Pela relatora Deputada Flávia Moraes E agora O 14º salário Segue para as outras Comissões Vai seguir E vai ser Designado Em cada comissão Um novo relator Que vai analisar A proposta Do 14º salário E vai analisar Se vai aprovar ou não Bom O importante é que tivemos A aprovação Na mais importante Comissão Que é a de Seguridade social E família Dentro da Câmara Dos Deputados Então Por que você não deve Antecipar o 14º salário Pelos bancos Porque caso Não saia o 14º Oficial Do governo Você vai se endividar Com o banco O banco Vai querer receber De qualquer forma Lá no final do ano Então Se você não tiver O dinheiro Do 14º salário Pago pelo governo Se o governo Não querer pagar Então você vai ter Que dar um jeito De pagar os bancos E os bancos Vocês sabem Que o banco Não poupa O banco Quer receber O banco Quer lucrar Então por isso Você não deve Antecipar O 14º salário Está tendo Antecipação sim Mas você não deve Antecipar Para não se meter Em furada Para não vir A perder dinheiro E para não vir A se endividar Cada vez mais Então Essas foram as informações De hoje Fica inscrito aqui Para receber Todas as atualizações Sobre o 14º salário E esse projeto Que está firme Lá em Brasília Correndo nas Comunições Lá na Câmara Dos Deputados Eu agradeço A presença De todos E o comentário De cada um Aqui Um abraço Para você Um abraço Para a sua família E não se esqueça De compartilhar Para todo mundo Que você conhece Essas informações Para não caírem Nessa falcatrua Dos bancos Que estão Querendo antecipar E enfiar a goela Abaixo dos aposentados E dos pensionistas O 14º salário Para você pagar Depois Sem a garantia Que o governo Vai aprovar ou não Final do ano Um abraço Para você Um abraço Para a sua família E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo